Araxá, celeiro de futebol. E pra falar de futebol de Araxá, sem dúvida, mais um expoente que vai pra fora, pro Flamengo, Lucas Manuel. Dirigir isso na sua TV Araxá, seu portal online na internet, tá? www.arachá.com.br Apoio Cultural, CDMM, Cintura de Araxá, Cinta, Cornelis Academia e Risa Consultoria. Eu passei no teste aqui em Araxá, o Ricardo Vargas veio aqui e me selecionou. E no final de janeiro eu fui pra Curitiba fazer o teste lá. E no terceiro dia eu consegui passar e agora no final de fevereiro eu vou retornar pra lá. Posição? Zagueiro. Você tem uma altura de 1,69, com 12 anos, podendo chegar aí a mais, quase chegando no beirão, 1,85, 1,90, sem dúvida. Um bom zagueiro tem que ter uma boa altura. É, muitos zagueiros, um dos melhores zagueiros são altos. E falar de chute inicial Corinthians, sem dúvida, a importância, você já desde os 5 anos aqui no projeto. E sem dúvida, que alegria, né, ver o projeto, ver fortalecer com o garoto indo pro Flamengo. Eu, desde 2017, entrei aqui, participei de várias competições, consegui ganhar algumas competições por aqui, como a Copa Rio Branco 2021 e vou lembrar dessa escolha pra sempre. Pra falar de apoio, vamos falar com a família do Lucas agora. E o coração do papai, como é que fica agora o futebol, levando o garoto dele com 12 anos pro Flamengo? Que orgulho, mas que responsabilidade, hein? É, realmente, o coração fica apertado, mas a gente entende que é o sonho do garoto, sonho dele desde criança, como ele já falou aqui, desde 5 anos, né? Ele, por vontade própria, nunca pediu, nunca, nunca, nós nunca exigimos dele, ó, vai jogar um futebol, vai praticar um esporte, ele pediu pra iniciar lá no, aqui no chute inicial. Então, a gente sempre teve essa vontade, a gente tem que seguir o coração dele, seguir a vontade dele, o coração da gente fica apertado, porque um garoto é uma criança, né? Mas, vamos dar todo o apoio pra ele, que é necessário. E ele sabe que o pai dele e a mãe dele sempre é o ponto segundo. E a gente tem que dar toda a logística pra uma criança de 12 anos, você sabe disso, que as bases, a partir de 12 anos, que fazem a captação pro futuro. Nós temos vários exemplos aí, pelo Brasil, e aí, agora é um grande clube, que é o Flamengo. E o sonho dele, que você tem que sonhar junto e a família sonhar junto. É, realmente, importantíssimo, eu acho que o apoio da família, né, a segurança que tem de uma família, como diz, apoia, né, é muito importante pra ele ficar tranquilo. No futebol, a gente sabe que tem de um esporte, sabe que tem muitas intercorrências, mas tanto com a cabeça boa, psicológica, via, no futebol, né, a gente sabe, pra ser selecionado tem que ter, né, um bom futebol, tem que ser diferente, tem estatura, tem postura e, no futebol, a gente tem uma cabeça boa. E, tendo o apoio de criar, eu acho, esse pedido, eu torço pra que, claro, bons projetos de vida sejam bem sólidos e almejem os seus objetivos.